Ele está trabalhando aqui Seja sensível, querido Senhor Ele vai tomar em você E se eu não chegar A palavra de Deus Já foi de encontro a sua necessidade Tem coisa que Deus chama Não particular Mas Deus está dizendo A palavra que eu me verei É pra você tomar posse Do que Deus está fazendo Me lembre aqui nessa noite Deus está quebrando barreiras Deus está colocando por terra Fogados Deus está dizendo opressão Há uma presença de Deus aqui Deus está desfazendo as opressões A palavra que eu me verei Deus está desfazendo as opressões Amém Amém